O que é a paz? É uma alegria poder voltar para conversar, é uma troca amiga e é sempre muito emocionante falar de Jesus. Ao mesmo tempo traz uma responsabilidade muito grande, porque conhecer e não fazer era melhor que não conhecêssemos. Nós sabemos isso pelo Espiritismo. Vá e não peques mais. Em primeiro lugar, em poucos minutos, vamos entender o pecado, se a gente buscar no dicionário, é um ato, uma infração contra as leis de Deus. Vamos pegar as três maiores religiões, que o judaísmo, o islamismo e o catolicismo, só para nos situarmos como é vista, como era vista a noção do pecado. No judaísmo, antes de Moisés, existia a lei, as leis, as leis do profeta. Já era uma religião do Deus único e isso foi o maior responsável para que a religião se baseasse nessa concepção do Deus único. Isso porque, se a gente pensar que outros povos, como o Egito, como a Índia, que tiveram grande importância também na formação cultural e social do planeta, eram politeístas, com inúmeros deuses. Mas o judaísmo, com oponho com Moisés, se a gente pensar, que veio mil seiscentos e poucos anos antes de Cristo. Então, é bem antiga. Uma lei extremamente rigorosa, onde vamos perceber que, um exemplo, uma falha, por exemplo, de um casal, um tempo em adultério, isso até antes de Moisés, já estava nos livros antigos. Eles teriam que ser apedrejados. Lógico que nós sabemos que a nossa sociedade, de mineiros e mineiros, o homem, geralmente, nesses momentos, sai do cenário. E, normalmente, é a mulher a ser julgada, lapidada. Isso é, apedrejada até a morte. Então, uma lei muito severa, olho por olho, dente por dente. Uma lei que traz um Deus vingativo e muito, chegando até a ser cruel ao nosso entendimento. O judaísmo, quando Moisés foi receber as revelações e trouxe os dez mandamentos, todo mundo deve saber, por filme, por livro, por novela, ele chegou, desceu a montanha, chegou, estava uma festa sem equilíbrio nenhum e o povo todo cultivava um liseiro de ouro. Todo mundo deu o que tinha de ouro na época, fundiu-se e construíram um liseiro. E era através daquela imagem que seria adorada. Moisés fica muito nervoso, muito bravo, lógico, nesse momento. E, a partir daí, ele procurou orar muito a Deus, para que inspirasse o que deveria ser feito com aquele povo idólatra. Entretanto, um povo que era crente. E aí, Moisés foi inspirado e o Torá nos revela que, no décimo dia do sétimo mês hebraico, as pessoas iriam ser purificadas. Não trabalhariam, seriam purificadas e todos os seus pecados eram perdoados. Essa época é conhecida como Yonkibu, que permanece até os dias atuais. Uma vez ao ano, existe todo esse ritual e esse trabalho. E, depois disso, percouço o ano inteiro, nesse momento, é perdoado as malas. No islamismo, 500 e pouco, quase 600 anos depois de Jesus, nós já vemos uma pequena diferença. Porque ali fala que as boas obras acabam substituindo as más obras. Que se a pessoa se arrepender de forma sincera, ela obterá o perdão. Se ela fizer boas obras, ela será perdoada. E se o muçulmano falar com Deus e disser lamento, também será perdoado. Muito bem. Catolicismo, que foi praticamente instituído, 200 e poucos anos depois de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar, num período até mais fácil para poder entender, um momento muito triste do catolicismo, que, de alguma forma, tem todo o seu mérito por permanecer e trabalhar e trazer até os dias atuais as ideias, os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas, vemos que os homens, os religiosos, são muito diferentes das religiões. Então, vamos encontrar a venda de bulas papais. Cometeu-se um pecado, paga-se tanto. Se matou, é um preço. Se roubou, é outro. Se traiu, é outro. E assim ia. Talvez, os amigos devem ter visto uma série, os Borges, que foi o Papa Henrique VIII. Ele foi conhecido como o Papa, infelizmente, mais corrupto da igreja católica. Porque ele se tornou Papa com rompendo, comprando os cardeais. E ele não foi o único. O homem vem, através de séculos, confundindo, se aproveitando com interesses pessoais e esquecendo a lição humilde de Jesus. No catolicismo, hoje, vemos que os devotos, os católicos, têm que fazer algumas coisas, não é? Ir à missa, se confessar, ao confessar com o seu parco, acaba sendo absolvido. E daí vem uma penitência, que pode ser a prática de uma boa obra, ou pode também ser fazer preces, as normais que a religião contém. Muito bem, e no Espiritismo? Será que existe alguma coisa assim, mais fácil, para que possamos ser perdoados das nossas, dos nossos pecados? Em primeiro lugar, a palavra pecado, nós não ouvimos muito, por exemplo, numa casa escrita. Ela vem como um ranço religioso, de muitos séculos. Nós entendemos que esse pecado é uma falta, é um erro da parte do ser humano. É o seu defeito moral, que ele ainda não conseguiu corrigir. Também, como o Espiritismo veio, como o Consolador Prometido, Jesus disse, ele não podia falar tudo o que ele precisava falar. Os homens não entendiam, ele precisava contar a história e mesmo assim não entendiam. Quando Jesus conversa com Nicodemus, e Nicodemus quer conhecer o reino de Deus, o que deve fazer, Jesus fala, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemus fala, mas mestre, como um homem adulto pode entrar de novo no ventre da sua mãe? E Jesus fala que ele não podia falar certas coisas, porque Nicodemus, que entendia das leis, não o entendia, que dirá se os assuntos fossem mais aprofundados. Jesus falava sobre a reencarnação, que por sinal fazia parte dos dogmas da Igreja Católica até o século V. E no determinado concílio, que nada mais é do que uma reunião política, religiosa, porque até então a Igreja sempre ficou ao lado da política, dos reinos e tudo isso, então eles resolveram, porque se fala nascer de novo, eu não vou renascer, vou nascer, vou corrigindo meus defeitos, para que eu preciso da figura de autoridade de alguém da Igreja Católica? Então isso ia contra os interesses da época e foi ele tirado ao outro. Mesmo com o Evangelho de Jesus, nós sabemos que por todos esses séculos, até se encontram papiros, mar morto, muitas coisas foram alteradas pela Igreja Católica. Mas Emmanuel diz que o fundamento do ensinamento continua o mesmo, apenas talvez detalhes, algumas coisas que na época não deveriam, o povo não deveria conhecer. Muito bem, nascer de novo, reencarnação, para que serve cada reencarnação? Para que nós temos hoje essa vida, essa nova reencarnação? Cada vez que voltamos no planeta, dentro do nosso coração, ouvimos e sentimos o apelo de Jesus, vá e não pegas mais. Todos conhecem a passagem da mulher adúltera, que foi levada até Jesus. Isso, na verdade, era uma cilada. Porque se ele falasse que essa mulher deveria ser apedrejada, caía a sua aura de bondade. E se ele mandasse absorver, ele estaria indo contra a lei judaica. Então, olha as situações que Jesus viveu na época. Falaram lá os fariseus, tudo que aquela mulher havia sido entendendo adúltera e que a lei mandava apedrejada. E o que ele dizia sobre isso? Enquanto expunham a situação, a mulher ali na frente, abaixada, Jesus com o dedo escrevia na terra. E quando cobram dele uma resposta, depois dele pensar e olhar aquela multidão, aqueles fariseus, aquelas pessoas que vinham com outras intenções, Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, fez-se um silêncio, os mais velhos abaixaram a cabeça, fecharam as pedras no chão, porque todos já tinham pedras na mão, e foram saindo. E por último, os mais novos. Jesus olhou para essa pedra e falou, mulher, ninguém te condenou. E ela responde, é verdade, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz, e nem eu te condenarei. Vá e não pegues mais. É uma lição tão profunda, porque todos nós, em inúmeras existências, fomos adúlteros. Não adúlteros, apenas no sentido comum daquela traição conjugal. Adúlteros no proceder, adúlteros no trato com o nosso semelhante. Adúlteros na nossa maneira de ser. Jesus estava, um dia, ao lado, perto de um lago, pensando, e o seu semelhante estava triste. E enquanto meditava, um dos apóstolos chegou e falou, mestre, por que o Senhor está assim? Aquele dia tinha sido um dia de glória. Jesus havia curado cegos, surdos, mudos, paralíticos, coxos, homens endemoniados. Jesus parou por alguns instantes e falou para o discípulo. Estou triste que aquele que teve a sua visão de volta, saiu olhando as maldades do mundo, olhando os outros com malícia. Aquele que foi devolvido a palavra, passou a blasfemar e a xingar o seu semelhante. O coxo e o paralítico, que tinham uma dificuldade na sua locomoção, saíram andando, mas saíram para roubar e para cometer crimes. E eu disse para cada um, vá e não perdas mais, para que coisa pior não te aconteça. E pelo Espiritismo, nós sabemos que essa coisa pior que nos acontece, quando temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, vem através da reencarnação. Cada existência, nós temos a possibilidade de poder, sabe, é tão difícil a gente olhar para nós mesmos. Porque a falta do outro, que eu me paro, o outro nada mais é do que um espelho meu. Quando eu falo isso ou aquilo, e aquilo mais das pessoas, é porque essa falha também eu tenho, só que está escondida, né? Então, nós separamos do outro. E Jesus era tão franco, apesar da sua monosidade com as pessoas, e chamava hipócrita. Você tem uma madeira na sua vista e vai falar da trave de madeira do outro? Olhem para si mesmo. Mas continua sendo muito difícil. O momento em que vivemos, no mundo, é um momento muito delicado. Como vem sendo delicado esses momentos de transição? Esses momentos de despertar para que a humanidade cresça? O nosso país vive momentos difíceis. Não podemos comparar com outros, onde há bombardeios, famílias sendo mortas, mães perdendo filhos e filhos perdendo seus pais. Sendo colocados numa balsa, para Deus dará, para que tenham a chance de sobreviver. Nós vivemos, os nossos problemas são de ordem ética, moral. Nós não temos vendavais, nós não temos furacões, como disse, em palavras de vida eterna. Não temos vulcão. Mas essas tempestades, esses horrores da natureza, parecem que se encontram dentro de nós. E hoje, cada um de nós é o juiz. Quando ouvimos, através da televisão, da internet, do rádio, dos comentários, o que aquele fez, o que aquele pegou e aquele outro fez. Meu Deus, não é deixar de observar isso. Temos que ter uma análise crítica. Mas, daí, a ficar com os braços cruzados, apenas condenando, nem Jesus condenou aquela mulher. Essas pessoas que hoje tiram tudo o dinheiro da saúde e milhares de pessoas morrendo. Que tiram o dinheiro da educação, que possibilitariam uma criança crescer e ser um homem de bem. Que tiram o dinheiro da merenda. Enfim, não importa. Essas pessoas, amanhã irão desentarnar. E, coitado delas, aí conhecerão o choro e o anjeiro de dentes que Jesus falava no mundo das suas parábolas. Não vamos condenar. Da nossa parte, quando vemos um índice de desemprego de milhões de pessoas, de famílias, sem tendo o mínimo para viver o seu dia a dia, façamos a nossa parte. Se a gente pode comentar com familiares, com amigos, sobre determinada posição profissional. Se pudermos ajudar com um mantimento, com uma coisa. Mas não basta ficar nas nossas salas confortáveis, apenas achando que a obrigação é do governo. É sim. Mas se esse governo está em desequilíbrio, nós não podemos entrar nisso. A caridade é a chave da nossa salvação. Porque quando a gente pratica a caridade, o nosso coração fica mais amoroso. Nós percebemos a dor do outro. Normalmente, quando a nossa vida está maravilhosa, maravilhosa que nós queremos dizer, está tranquila. Nós não vemos nada. Não vemos se a pessoa está doente, se a pessoa está desempregada, se a pessoa traz um olhar triste. Nada. Ficamos imponentes, porque somos privilegiados. A nossa vida está uma maravilha. Olhar para o outro dentro dos olhos. E ver que mensagem que aquela pessoa está precisando. Mas vamos esquecer de Jesus falando com seus discípulos e de entregá-lo. Não precisamos sair com o evangelho embaixo do braço, batendo em cada porta. Não. Mas a nossa conduta, a nossa postura é o maior exemplo do evangelho. Lógico que nós vamos ter os desfeitos, dificuldades, falhas de caráter. Mas vamos ter coragem de olhar. Porque o momento é precioso. A Júlia, a Prezu falava semana passada, que estamos vivendo um momento de transição. Momento de transição. Estamos mais ainda, no nosso planeta, na categoria de expiações do que outra coisa. Regeneração será para o futuro ainda distante. Mas esse momento de transição, também é um momento para nós nos firmarmos. Para ver a nossa evolução. As dificuldades da vida, quando chegam às nossas portas e toda a família, toda a pessoa, verá ela em algum momento. É momento de testemunho. É momento de manter a fé, manter a coragem. Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Ele deu a sua paz para que a gente possa trazer dentro dos nossos corações e mantermos a nossa alegria em viver as inúmeras oportunidades que se apresentam em cada dia que a gente possa aproveitar. E vamos. Muito bem. A nossa consciência é aquela onde está escrita a lei de Deus dentro do nosso ser. Se deixarmos, deixarmos o orgulho de lado, nós iremos ouvir. Por que você fez aquilo? Por que falou tal coisa? Por que não estendeu as mãos? Por que não cumprimentou? Por que continua guardando as mágoas do passado? Ela nos chama a atenção. Só que o ser humano, há tantos séculos e milênios, vem mantendo a sua postura de orgulho, a sua postura egoísta. Se eu estou bem, os meus estão bem. Não interessa os outros. Cada um tem que se cuidar. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar. O seu verbo amoroso, ele falando com aquelas pessoas simples das aldeias por onde ele passava. Pessoas, lógico, até hoje o índice de analfabetismo não é tão grande, imagina naquela época. Mas ele vinha trazendo as consolações, falando do reino de Deus que seria instaurado dentro de cada ser. As pessoas ainda estavam procurando onde ficaria esse reino, a mãe de dois apóstolos foi lá com Jesus. Logo quando Jesus convidou os seus filhos para serem os seus discípulos, ela foi e falou, Senhor, eu gostaria que cada filho meu, um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus diz, será que eles vão querer provar o meu carício? Não contente com isso, porque nós mulheres somos persistentes, né? Falamos, ela falou, falamos não que a gente não era ela, ela falou com o seu marido e ele foi procurar Jesus naquela noite. Foi fazer uma entrevista, e disse sobre a conversa que a sua esposa tivera com o mestre. Ele conhecia as leis, era já um ancião, e conhecia muito as leis do judaísmo. E aí Jesus falou para ele, você bem sabe como são tratados os enviados de Deus. Porque o Velho Testamento está cheio de casos, onde esses enviados, enviados cá entre nós, por Jesus, quando ele estava no plano espiritual, cuidando da formação do nosso planeta, das religiões, enfim, dos povos. João, primo de Jesus, foi morto, e teve a sua cabeça decepada, por um capricho de Salomé. E Jesus sabia qual seria o seu fim. E conversou com o pai, desses dois discípulos, e disse, será que eles vão querer passar, pelo que eu vou passar? porque será através de dor e sacrifício. E aquele senhor tão simples, tão ignorante, se hoje a gente pudesse falar, um homem do povo, entendeu a mensagem que Jesus trazia, e a mudança que seria no planeta, naquele povo, com as mensagens do Mestre. Os judeus, eles foram escolhidos por Jesus, para que Jesus viesse nesse meio, porque é um povo muito crente. Entretanto, o seu orgulho, e o seu exclusivismo, e personalismo, era muito grande. Os judeus estão até hoje, esperando o Messias, vir num, naquela época, falavam num carro cheio de glórias, hoje a gente diria, talvez, num carro importado, alguma coisa assim, com títulos, com formação, com dinheiro. Jesus veio da maneira mais simples que pôde existir. aí, certa vez, Jesus estava na casa de Simão Pedro, a conversar com as pessoas que o procuravam. E ali, estava presente, uma bela mulher, que vinha acompanhando, os passos do Mestre, onde iria falar, sobre o Reino de Deus, ela estava presente. Maria de Magdala, Maria Magdalena, como nós conhecemos. Maria Magdalena, era uma mulher, belíssima, que, infelizmente, procurou, uma vida de prazer. Vivia num belo palácio, com servos, as suas roupas, eram impecáveis, suas joias, seus perfumes, mas ela, depois que ouviu, pela primeira vez, Jesus falar, ela começou a achar, que a vida dela, era um tédio, e ela começou, sentir falta, de algo maior, que só era preenchido, nas pregações de Jesus, quando ela estava presente. Ela pensou muito, e ela queria conversar com o Mestre, Mestre, mas como ela, uma mulher, que na época, virou as costas, para as leis, rígidas, judaicas, e foi viver, uma vida de prazeres, iria procurar o Mestre. Ela pensou, pensou, uma noite inteira, e resolveu ir. Se vestiu, de maneira, mais singela, e foi, até a casa, de Simão Pedro. Simão Pedro estava ocupado, com as pessoas, ali ao seu redor, e quando viu, Maria Magdalena entrar, achou estranho, mas também, ele acho que já estava acostumado, porque normalmente, Jesus era acompanhado, pelas pessoas, excluídas da sociedade. E Maria Magdalena chegou, até Jesus, se ajoelhou, e falou, Mestre, o Senhor sabe, quem eu sou, mas depois, que eu comecei a ouvir, falar tantas maravilhas, o meu coração, se enche de alegria. Eu não sinto, mais prazer, da vida que eu tenho, eu tenho, sede de amor, mas eu sou, uma mulher, desprezada. Como eu posso, seguir os seus passos, fazer parte, do redio das suas ovelhas? Será que Deus, me aceitaria? Jesus olha, para Magdalena, com um olhar meigo, afetuoso, sondando o seu íntimo, e diz, lógico que sim, Maria, enjulgue as suas lágrimas, porque você, vitoriosa, pelo fato, de ter aceitado, a boa nova, irá, conhecer, o reino de Deus. e conversando com Maria, disse, que a vida daquele, que procura seguir, os seus passos, ela é muito difícil, a virtude, deve passar, por uma porta, muito estreita, e, que os seus seguidores, e ela, iriam passar, por muitos sofrimentos, por humilhações, por gozações, e, enquanto falava, ele já estava, vendo, aquilo que aconteceria, com ele, ao ser preso. Maria Magdalena, diz, que não importava, que ela precisava, começar, a frequentar, e trabalhar, em nome de Jesus. E ela disse, Senhor, que desgraçado, eu sou, porque minha vida, é vazia, eu não posso ser mãe, e o mestre disse, Maria, que mãe será maior, aos olhos de Deus, aquela que concebeu, o filho, o seu filho, ou aquela, que cuidou, e amou, o filho, e os filhos, de outras mães. Doces palavras, e Maria prometeu, largar a vida, de aventura, e se envolta, e continuar, trilhando, os caminhos, de Jesus, e a praticar, todos os seus ensinamentos. Muito bem. Jesus, logo depois, ele é preso, e é crucificado. Magdalena, sentia, tanto a falta, do mestre, ela ia para as margens, da praia, lembrando, vividamente, os ensinamentos, de Jesus. Procurou, se aproximar, dos discípulos, mas eles, ainda, homens, mais grosseiros, não tinham, o amor, que Jesus tinha, e olhavam, para ela, de lado. Maria, foi, no túmulo, de Jesus, no terceiro dia, para untar, o seu corpo, com olhos, prestando, o seu amor, por ele. Chegou, e a clube, estava vazia, e nisso, ouve-se o barulho, ela achando, que era um jardineiro, virou, e viu Jesus. Foi a ela, que Jesus, apareceu, em primeiro lugar, a uma mulher, que, diante do contato, com seus ensinamentos, se converteu. O cristianismo, traz, dois vultos, maravilhosos, de conversão, Paulo, e Maria de Magdalena. Segundo Emmanuel, para Paulo, tem todo o seu mérito, mas, ele já era, o doutor da lei, e tinha, a intelectualidade, ao seu favor. Das leis, de Moisés, as leis, de amor, que Jesus pregava, foi muito mais fácil. Mas, se há uma figura, que ultrapassou, todas as suas dificuldades, mundanas, foi Maria de Magdalena. E, ela lembrou, com tanta saudade, e, com tanto carinho, que Jesus, havia falado, para ela, Maria, o amor, cobre, uma multidão, de pecados. e, largando, aquela vida, que tinha, começou, a socorrer, os necessitados. Socorria, famílias, crianças, enfermas, mulheres, desvalidas, porque, ela havia prometido, para o mestre, que, ela, ampararia, as mulheres, em sofrimento. Certo dia, chegou, uma caravana, de leprosos, e, lógico, foram enxutados, daquela cidade. Maria, foi com eles, e, a cada dia, e, a cada noite, ela, apontava, para aqueles doentes, do corpo, as maravilhas, as pregações, de Jesus. E, aquele corpo, carcomido, pela doença, um novo olhar, de esperança, brilhava, em cada semelhante. É, lógico, que Maria, contrai, a doença, e, fica, com a lebra. Mesmo, assim, continuou trabalhando, por aquele povo, necessitado. Até, um dia, que ela percebeu, que a doença, já estava, muito avançada, e, que, talvez, o seu fim, estivesse próximo, e, ali, queria encontrar, alguns discípulos, que estavam, numa cidade, perto, ela se despediu, dos seus companheiros, da doença, e, começou a caminhar, andando, dias, após dias. Quando chega, às portas, da cidade, e olha, a casa, onde estavam, os discípulos, pregando, as maravilhas, da Boa Nova, ela, tão cansada, desfalece. Uma família, cristã, socorre, leva, Maria, para sua casa. Maria, Madalena, padeceu, dias e dias, entre, dores, terríveis, entre, a vida, e a morte, até, que, certo dia, o seu peito, parou, de respirar, ao seu lado, estavam, amigos, generosos, impreces, Maria, Madalena, sente, um alívio, maravilhoso, e quando ela abre os olhos, a paisagem de Cafarnaum, volta, confia os pássaros, as árvores, mexendo as suas folhas, e ao seu lado, vem em sua direção, o nosso Senhor, Mestre Jesus. E ele pega a sua mão, e fala, Maria, venha comigo, você estará no reino de Deus, porque você passou pela porta estreita, que Jesus nos amare, nos dando sempre alegria de viver, e que o conhecimento que recebemos, com cada livro, cada conversa amiga, cada programa, de TV, na rádio, cada mensagem que recebemos, na hora do passe, um passe de letras, mortas, como, certamente, tivemos, inúmeras, encarnações, o contato, com o Evangelho, de nosso Senhor, que possamos, realmente, nessa existência, fazer alguma coisa, em nosso benefício, a nossa evolução, e sempre, olhando aqueles, que estão do nosso lado. Mestre Jesus, mais uma vez, que agradecemos, Senhor, as palavras, de conhecimento, e responsabilidade, e acima de tudo, Mestre, te rogamos, para que possamos, colaborar, exatamente, com os encarnados, na socialização, e na expansão, do amor universal, e sem ter o recurso, total, em nossas mãos, nós não poderíamos, agir de maneira, acontento, na expansão, do amor universal, porque, muitas vezes, em nossos corações, são migalhas, aquelas, que estendemos, junto, as nossas mãos, Senhor Jesus, ser conosco, para que, transbordem, de amor, não de gestos, as nossas mãos, para que, os nossos braços, ao se levantarem, abracem, o nosso semelhante, com o nosso pensamento, e sentimento, não com os nossos, braços, Senhor Jesus, ser conosco, para que, possamos entender, que, muitas vezes, através do pensamento, nós podemos dar, junto, com o mundo espiritual, uma certeza, enorme, de calor, e de amor, ser conosco, Mestre, para que, a expansão, dos sentimentos, se faça, através, não de gestos, mas sim, de colaboração, e de amor, ser conosco, Mestre, através do passe, do verbo, da enciclificação, para que, através de todo, este conjunto, de doação, possamos viver, numa sociedade, ser conosco, Mestre, hoje, hoje, com Jesus. Amém. 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 Amém.